OI 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 Vai Vai OI 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 Ela gosta de velocidade, mas não é velocista Corrida a mil quase bate, não é maratonista O que ela é pilota de fuga O que ela é pilota de fuga Engata a primeira, engata a segunda, engata a terceira, depois vai de ré Na pica, na pica, na pica, na pica Ela gosta de velocidade, mas não é velocista Corrida a mil quase bate, não é maratonista O que ela é pilota de fuga O que ela é pilota de fuga Engata a primeira, engata a segunda, engata a terceira, depois vai de ré Na pica, na pica, na pica, na pica, na pica Ela gosta de velocidade, mas não é velocista Corrida a mil quase bate Não é maratonista O que ela é pilota de fuga O que ela é pilota de fuga Engata a primeira, engata a segunda, engata a terceira, depois vai de ré Na pica, na pica, na pica, na pica, na pica Ela gosta de velocidade, mas não é velocista Corrida a mil quase bate, não é maratonista O que ela é pilota de fuga O que ela é pilota de fuga Engata a primeira, engata a segunda, engata a terceira, depois vai de ré Na pica, na pica, na pica, na pica Essa é pra que gosta de velocidade A pica, na pica, na pica, na pica